Cássia voltará a ficar cara a cara com o pedófilo que a assediou em A Dona do Pedaço. Lauro cairá em uma armadilha e irá encontrar Alba no shopping. Surpreendido, ele sequestrará um adolescente e tentará fugir. Amado, Leandro impedirá o criminoso. Antes de saber o que vai rolar, curta esse vídeo e se inscreva no canal do Notícias da TV. O público verá Merlin e Cássia surgindo diante do pedófilo e da ruiva para desmascará-lo. Lauro empurrará uma mesa para cima dos três e fugirá. O personagem de Cadule Bonatti tentará impedi-lo e será feito refém. O garoto só será salvo porque Carlito relatará a emboscada ao seu pai. Amadeu avisará Agno, que irá para o local com Leandro. Antes de sair de casa, o ex-faxineiro pegará seu revólver. O empresário encontrará a filha na praça de alimentação. A garota relatará que o amigo está perseguindo seu algoz. Com uma faca nas mãos, Lauro levará o adolescente até o seu carro. Em seguida, o personagem de Malvino Salvador surgirá no estacionamento e o pedófilo ameaçará matar o refém. Só que Leandro vai encostar a arma nas costas do Tarado e mandará ele soltar o garoto. O personagem de Ricardo Monastero se virará e enfiará a faca no pistoleiro, que atirará a queima-roupa. Os dois vão cair e Agno abraçará o companheiro aos prantos. Depois, o executivo vai explicar à filha que o que ela fez é muito perigoso. Ele também dirá que tanto o Tarado quanto o Leandro estão no hospital sem correr risco de morrer. As cenas vão ao ar em 7 de novembro. Que confusão! O que você está achando dessa trama do pedófilo? Comente aqui no vídeo! Para saber os detalhes da sua novela favorita, se inscreva no canal e ative as notificações do Notícias da TV. Acesse noticiasdatv.org.br. O link está na descrição do vídeo.